Olá, vamos ver na prática como que a gente pode trabalhar com template literals. Aqui no meu exemplo, eu criei duas variáveis, uma com o nome JavaScript e outra contendo o nome legal. Aqui eu tenho um exemplo sem utilizar o template literal, utilizando de duas formas, uma com aspas duplas, outra com aspas única. Uma delas eu estou utilizando a vírgula para poder passar a minha variável e a outra eu estou utilizando o operador positivo para passar a minha variável, concatenando com o meu texto. Eu vou imprimir essas duas mensagens e elas vão sair exatamente iguais. Estou escrevendo códigos em JavaScript. Se eu for utilizar o nosso template literal, basicamente eu vou precisar passar o quê? Eu vou precisar passar o acento grave, que é a nossa crase, e em seguida no placeholder eu preciso colocar a minha variável que eu preciso chamar para poder mostrar no meu console. Então eu vou trazer aqui, estou escrevendo códigos em JavaScript também, certo? Então é bem simples a gente utilizar o template literal e a gente pode fazer o quê? A gente pode usar a concatenação de variáveis e utilizar mais de uma variável dentro de um template, aonde eu estou passando aqui dentro, o formatando strings em string1 é string2. Essa informação ela vai sair o quê? Formatando strings em JavaScript é legal, que ele está trazendo basicamente essas duas variáveis que eu tenho aqui, certo? Então, além disso, a gente tem a nossa quebra de linha, que a gente pode utilizar ela sem o barra n, porque utilizando as aspas duplas ou aspas simples, a gente precisaria utilizar o barra n quantas vezes a gente precisasse fazer um pulo de linha. Então aqui eu estou pulando a linha três vezes, então eu coloco o barra n três vezes. Se eu pular duas linhas, eu vou colocar o barra n duas vezes, certo? Então, para facilitar o nosso trabalho, o template literal, ele permite que você pule a linha, independente das quantidades de linhas que você precise, sem colocar um barra n e sem poluir o seu código, simplesmente respeitando o seu template, utilizando o pulo de linhas com o enter. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu pulei as linhas e basicamente ele realmente pulou as linhas. Se eu excluir as linhas que eu pulei, ele vai trazer aqui a exclusão das linhas que eu pulei, certo? E outra coisa legal dentro do template literal é a questão de que ele pode trabalhar com valores booleanos dentro dele. Então, aqui eu posso fazer a negação do meu booleano, que eu passei ele como true, que o meu bool 1, ele é true. Então, eu falo que o oposto de true, ele é basicamente falso. Então, o oposto de true, ele traz aqui a informação do falso. Eu consigo trabalhar também com contas e cálculos dentro do meu template literal, que aqui eu estou fazendo uma expressão matemática, trazendo 1 mais 1. Onde ele traz aqui 1 mais 1 é 2. Então, basicamente, eu consigo trabalhar com expressões matemáticas. E uma outra coisa legal é o quê? Que eu posso fazer a chamada de funções aqui dentro do meu template literal. Como eu declarei ele como uma variável aqui, passando como parâmetro ou a propriedade num, então, eu posso passar aqui um valor, que é o valor de 10, e ele vai somar 10 com 10. Aí, ele vai trazer aqui para mim o resultado 20. Então, eu consigo trabalhar também chamando funções dentro do meu template literal. Então, a gente consegue manipular de uma maneira bem simples, de uma maneira bem eficaz, as nossas variáveis e o nosso texto utilizando o template literal. Espero que vocês tenham entendido como a gente pode utilizar o template literal. E nos vemos no próximo vídeo.